É a voz da favela, tá? Vai deixar o perverso, fazer o T.S. Bicicrego, Merdele, só pesado E vai como? A favela tá unida Mas é de jeito não, vai como? Tem uma quebrada pobre, mas eu tenho orgulho Aqui não tem dinheiro, mas tem alegria Faz criança brincar, é coisa de outro mundo Favela tá unida, pra quem mal dizia Eu te meto em campo e nós não vai descalço O sonho da sua filha que ela desejou Nós é camisa 10 e sempre faz bolaço E a filha da vizinha nós já conquistou E vi que tá no curso chamando atenção O ouro no pescoço e o traje empossado O pisante no pé hoje é miso não E na boca da inveja nós já vem falado E agora o mundo gira e está a meu favor Para emocionado, querendo colar É fogo na inveja, peço falador Uma goma pra rainha eu vou conquistar Uma goma pra rainha eu vou conquistar E o refrão vai como, caralho, ó Tô feliz com o povo que eu tenho E o que falta nós vai lutar pra conquistar E o que falta nós vai lutar pra conquistar E o que falta nós vai lutar pra conquistar Os parasita não arrumar nada E o nós menor, cheio de barro na canela Deram risada hoje eu tô de sonata E aquela linda princesinha que nem dava bola Cujo passe ela ficou apaixonada Mal sabia ela, sou neguinho da escola Que antiga mexe ela nem ligava E hoje nós tá como? Trajadão de loucos vendas no meio da favela É assim mesmo E aí, Madre Géssia? O gelo a esposa no meu foguetão Quer montar na minha garupa Te louco vendas eu tô lacradão Se o perverso mesmo O moça não se iluda O gelo a esposa no meu foguetão Quer montar na minha garupa Te louco vendas eu tô lacradão Se o perverso mesmo O moça não se iluda Se o perverso mesmo O moça não se iluda Daquele jeito Então vem Canela cinzenta Ninguém me dava atenção Hoje ela implora Comigo querendo ir pro bailão O mundão virou Continuo o pé no chão Mas agora eu quis o forte Eu tô de miso não Graças a Deus tô tranquilo Pensei meu foguetão Aqui no passado eu já sofri muito na vida Era humilhado Com todas as meninas Só por ser gordinho e não Dá na picadinha Os venda patrocinou Dei a volta por cima Quem não quer e hoje quer Mas olha a gente que é alto O mundão virou Continuo o pé no chão Mas agora eu quis o forte Eu tô de miso não Medreloco e os vendas Esse é o tal